Pai, espera homem E aí, tem um dor de cabeça? Tem um maconheiro aqui, ó. Eu mando malhar. Mando doido? Quando fizer? Tá todo mundo lá na barra aqui. Só eu fiquei aqui, visionário. Tá ligado? Tá ligado? Sabe como é que é, irmão? Se nego aí! E aí, sabe, né? Ah! Se nego aí! E aí, quatro milímetros de barra!